Eu tenho seis anos. Eu gosto da revestinha. Eu gosto de pintar. Quando chega a revestinha, eu fico muito feliz. Eu conheci a Novo Tempo através do DVD do Luiz Gonçalves, que eu recebi de presente de uma pessoa que entregou no meu trabalho. E assisti todo o DVD, lá falava da Novo Tempo e eu comecei a assistir todos os programas. E o programa que eu mais gostava de assistir era o Anjos da Esperança. Então, através do programa Anjos da Esperança, dentro do programa eu conheci o projeto Anjinho da Esperança. E foi aí, então, que eu tive a ideia de quem ia começar a doá-la em casa seria o Emanuel. Eu quero que ele aprenda todos os princípios de se doar, de doar, de levar essa mensagem às outras pessoas. Então, assim, muitas vezes a gente não pode sair pregando. Então, estando no projeto Anjos da Esperança, Anjinho da Esperança, a gente consegue levar o Evangelho às outras pessoas, né? Então, é isso que eu quero que ele aprenda. Que ele aprenda que ele pode doar, que ele pode ajudar outras pessoas através da doação do Anjinho da Esperança. O Emanuel é Anjinho da Esperança já tem uns quatro anos. E toda vez que a gente chega, que ele chega lá na garagem de casa e a revistinha tá lá, ele já corre lá pra pegar a revistinha, já abre. Ai, mamãe, chegou outra, chegou outra. E ele fica muito feliz. Daí ele já vai abrindo, né? Já vai pedindo pra ler a historinha. Então, assim, ele fica muito contente mesmo quando chega a revistinha. Ele ainda não lê, né? Então, eu leio pra ele as historinhas. E daí depois ele segue pintando, tem os joguinhos aqui também que pode fazer, que ele também faz, né? Então, é bem legal. Ele gosta de assistir muitos desenhos da Aninha, né? E eu gosto que ele assista porque aborda muitos temas, né? Vários temas que edificam, que faz com que ele cresça, né? O trabalho do Anjos da Esperança é muito importante pra Novo Tempo porque isso faz com que outras pessoas possam conhecer essa mensagem de esperança, essa mensagem que leva conforto ao coração de muitas pessoas que, às vezes, por outros meios, não iriam conhecer. Então, tendo a Novo Tempo e o Projeto Anjos da Esperança, que ajuda, né, essa mensagem de ser levada pra essas pessoas, a gente consegue ouvir histórias que parecem, assim, que nunca, nunca poderiam ser mudadas. Mas quando o Evangelho chega, através de um Anjo da Esperança que se doa, a gente vê a transformação, assim, completamente da vida da pessoa. É especial a criança, desde cedo, aprender isso, porque quando ela se tornar adulto, isso vai ser fazer parte dela. Então, assim, não vai ser difícil pra elas ter o hábito de doar, ter o hábito de levar o amor à outra pessoa, levar o Evangelho pra outra pessoa. Então, por isso que eu acho que, desde cedo, ela precisa fazer isso pra quando ela chegar na fase adulta, ser bem mais fácil. Pra semear esperança, tem que ter amor, missão e criança. Seja um anjinho, você também.